Hoje é a última pessoa a parar de pular nessas camelásticas, hein, Cí? E além de pular, a gente vai ter que passar por vários desafios no jogo. Me chamavam de canguru no colégio. Vai ser de boa. E hoje meu nome é Brunana Bunny. E agora? Cada um pra suas camelásticas. Eu posso fazer isso aqui o dia inteiro. Eu não sei se eu posso fazer isso o dia inteiro. Se só for isso, tá de boa. Que boa, que nada. Hoje quem manda aqui sou eu. Você de novo, pai. E o primeiro desafio é... Sabão na cama elástica. Regul, outra vez. Calma aí, Rodrigão. Mais um, mais um. Mais um. Calma aí, Rodrigão. Não, Rodrigão. Não, não, não. Valeu, quase parou de pular, hein. Terceiro vídeo da semana que vale o meu cabelo. Tem como piorar? Tem sim. Não, eu vou cair. Para. Rodrigão. Não, não. É só na Bruna. Calma aqui, ó. Vai, bula. Vai, bula. Olha, vai, Rodrigão. Vem de mim. Me lava, Rodrigão. Ah, faz três dias que eu não tô no banho. Parece que não funciona direito, ó. É, Rodrigão. Eu acho que não deu muito certo, não, a espuma. Eles tão pulando ainda? Não tem problema. Vamos pro próximo desafio. Aí, galera, galera. Rodrigão tá voltando. Fica esperto que ele é capaz de fazer qualquer coisa. Eu conheço ele há anos. Há quantos anos? Minha vida inteira, né? É. Isso aí. Já desistiram de ficar pulando? Não, não. Vai comer forte. É, é, é. Então. Isso, aquele ali foi o primeiro desafio. Imagina todos até o final desse vídeo. Ah, tomara que ele não sorteie o mais difícil de todos. Cambalhota no ar. Só um mortal. Tá suave. Esse é moleza, Colméia. Moleza pra quem? Um não. Isso vai ser definido no dado. Tomara pé. Valeu, Rodrigão. E o meu número é... Peraí, peraí. Você já sabe do nosso show? Tá tão por aí. E o segredo da Colméia. Colméia forte. Passe o véu do Pólin. Eu quero muito encontrar cada um de vocês e aproveitar pra bater aquela foto. Aponta a câmera pra esse QR Code aqui ou clica no primeiro link na descrição pra conferir se eu já tenho data marcada na sua cidade. Mas corre, porque os ingressos estão voando. Vejo vocês no teatro. E o meu número é... Quatro mortais. Um. Dois. Três. Quatro. Eu ainda tô aprendendo a dar mortal. Não posso pegar um número muito grande. Vai, João. Dois. Vamos lá, acho que dá certo. Vai lá, se consegue. Vou aproveitar pra aprender. Uau. Você quase caiu pra fora da camelásica, mano. Agora de frente. Vai. Se nesse desafio o Joãozinho sem querer parasse de pular, já era o vídeo pra ele. Que coisa parou, velho. Cai zero, cai zero, cai zero. Nem tem zero no dado, uai. Ah, é, né? Então caiu, caiu, caiu. Vai. Um, um, um. Uh. Yes. Mas eu não sei nem dar um mortal. E agora? Peraí, Bruna. Eu te ajudo. Só não para de pular. Tá, mas como é que faz? Pega, faz com a mão no ar assim. Chum. E vira uma bolinha. Uma bolinha? Isso, uma bolinha. Você consegue. Tá bom. Vai. Ah, é. Você te pula. Não, Bruna, não para de pular. Não. É isso, filho. Então, você vai com a malacha. Tchau. Ai, que difícil. Eu achei que esse desafio ia ser mais fácil, mas já fazia 20 minutos que a gente tava pulando sem parar. E a próxima rodada vai testar a nossa inteligência. Ah, Luquinha, sorteio a você dessa vez. Tá. Vamos ver. Mexe, mexe. Eu quero esse aqui. Montar um cubo mágico. Agora eu quero ver eles passarem dessa. Uma vez eu montei um cubo mágico debaixo d'água. E outro vem dado. É, eu acho que então pulando deve dar, né? Dois cubos normais. Um pro Natan e outro pra Bruna. Ah, tá bem embaralhado, né? E pro João, um mais simplesinho. Natan, tá quente, 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 quente. Pelo que eu me lembro, é só fazer a cruz pra cá. O Natan me ensinou uma vez, é virar pra cá, assim... Um cubo mágico, eu nunca montei. Quer dizer, eu já não montei, só que eu nunca consegui. E... Ah, fácil. E uns 30 segundos. Ai, tá quase. Falta só alguns. Colorido, laranja, vermelho. E... Gira. E... Mandei um cubo pro lado. Eu não sei, eu não sei. Ô, Natan. Bruna, me ajuda aí. Olha, a parte de baixo você já conseguiu, né? É. Você tem que subir a peça, girar ela e pôr outra no lugar. Entendeu? Vai. Eu não entendi, mas eu tô compreendendo. Olha, vira a primeira peça esquerda, direita, 180, abracadabra e aí o cubo fica pronto. Uhul. Vai, Jô, você consegue. Esquerda, direita e... Abracadabra. Ha, deu certo. Hum, eles estão se unindo. Nesse próximo eu acho que eu vou ter que apelar pra roleta. Espero que a sorte esteja com vocês, porque agora o jogo vai ficar muito quente ou frio. Calor ou frio o quê, Rodrigão? Como assim? É isso aí, Bruna. E você vai ficar com calor. Toma essas roupas aqui, ó. É assim, Rodrigão? Passa calor aí, Bruna. Tá, daqui a pouco é sua vez, Natan. Tá de boa. E você, Natan, vai passar meu. Ah, pior. Que frio. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu sou seu filho. Eu sou seu filho. Eu sou seu pai. Não, eu sou seu pai. Para, pai. Não, não, não. Ai, ai, que frio. Ai, que frio. Ai, 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 ai. Sai, sai, sai. Ai, eles estão me seguindo. Ah, ah, não. E o Joãozinho é... Ah, Lord. Esse é o moletom mais quente que eu achei em casa. Pega, João. Não. Nossa, que peso. Esse moletom é meu, pai. Nossa, eu já tô suando. É isso? Já passei no desafio. Tchau. Vamos deixar eles aí por um tempinho. Tempinho? Ele nos deixou aqui por mais meia hora. Não, eu gosto, mas tá muito calor. Ô, Rodrigão. Rodrigão. Calor. A maioria dos gelos já derreteram, mas... Ai, mas mesmo assim ainda tem uns gelos na minha bunda. Ai, não vai dar certo. Vou ter que pular. Ai, sai. Sai. Ai, essa limonada tava boa mesmo. Acho que eles pararam de... Quê? E o próximo desafio é a linha do editor. Ai, a linha do editor, não. Mas o que é essa taulinha do editor? Essa aqui é a linha do editor. E a missão deles é pular por cima dela. E eles não sabem ainda que quem não conseguir vai perder algumas molas. Primeiro você, Nathan. Um, dois e... Capão! Vai, Bruna, sua vez. Ô, Nathan, me ajuda aí, por favor. Tá bom, vai lá. Vou te dar um encurso. Um, dois e agora. Aê! Boa, Bruna! Vai, João, tua vez. Um, dois, vai. Três. Ai, não. Não foi? Porque o joelho pegou na linha, mano. Ah, não. É, João, eu vou ter que girar umas molas da tua cama elástica. Você não tinha falado isso antes, Rodrigão. Eu falei bem baixinho. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ah, você já tava difícil antes, imagina agora. Agora eu tô gastando bem mais de energia. Eu não saio do lugar. Mesmo com todas essas barreiras, a colméia tava muito forte. Mas o Rodrigão decidiu apelar um pouquinho mais. Ah, Luquinhas, eles não param de pular de jeito nenhum. Rodrigão, por que você não, sei lá, explora um ponto fraco deles? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. A banana vai vir aqui, ó. Na... Nada. Agora eles vão... E o próximo desafio de vocês é... Bananas. Quem colocou isso aqui, aqui? Não é a banana. Ele falou, não. Ele falou outra coisa. Bananas. Não é? Agora vai. Não, é que chega, Rodrigão. Não, não, não. Não, não, não. Acabou. Já, já era. É, agora que a Bruna foi eliminada Era eu contra o Joãozinho Comenta aí pra quem você tá torcendo Time Joãozinho ou time Natan? Estamos chegando na reta final Agora aqui dentro só desafio difícil E agora é... Ratoeira? Que? Ratoeira? Que isso? Me concorda Aí, ó, 20 segundos pra ficar aqui Cuidado aí, João Cuida aí, galera, cuida aí Olha, olha, ratoeira, cuidado Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá 15 14 13 Não Cuidado Jolê Vai, vai Aí, parabéns E o próximo desafio é... Quem aí é da colmeia? Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou mais Eu não tô falando com vocês Tô falando com ela Yeah Colmeia, avante E câmera, você também Pode ir lá Tá bom Vamos, vamos Até a colmeia tentou nos derrubar nesse desafio Mas a gente não podia desistir Pulando até o final Eu tô cansado Eu tô cansado Eu tô cansado Ai, quase Eu te pego Acho que conseguiu Toca aí Boa Yeah Aí, Rodrigão A gente tem que achar algum jeito de eliminar ele Não se preocupe, Luquinhas Eu liguei pra Sibeli Eu descobri que o Joãozinho tem um crush nela Oh, chegou Que ela lá, tá? Vai Bora É, João Mandamos muito nesse último desafio, né? Acho que a gente vai vencer É, eu não saio dessa câmera lógica aqui por nada Oi, João Posso pular com você? Se pede, claro Entra aí Óbvio que pode Valeu, Rodrigão Agora é só esperar a magia acontecer Boa, João Eu só espero que ele não esqueça que tá numa competição, né? João, volta eu tomar um açaí? É que eu tô numa competição Ah, então eu vou chamar outro amigo Que? Não, come isso mesmo Não, não, não Pera aí, João Não, não Não, não Oi, João Não, João Não, não Mas eu ganhei um açaí Isso quer dizer que eu venci Vamos Vamos Partiu a açaí Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões Até a próxima e fui